Purchase your tracks today Nas ruas eu escondo a face Tô sempre alerta com os canas, não me querem safe Nos três tô sempre atento Double click no seu par Na baguia ou ferro quente que causa teu sofrimento Sob de carro, nego, agora eu tenho sim Essa vadia me ligando, que é uma meridinha Eu não te devo mano, porque eu não sou assim Eu tô andando e tô brilhando, eu tenho rights on me Se eu tapo nessa rua, tem um golpe Gosta do meu balsa que eu faço de fato Dentro da panameira junto com o as Ele acelera, eu abro o teto pra sair o gás Nas ruas eu escondo, eu escondo Tô sempre alerta com os canas, não me querem safe Nos três tô sempre atento Double click no seu par Na baguia ou ferro quente que causa teu sofrimento Essas são as minhas skills Walking no meu copy, have you Me manda acrescentando mais skills Muda gang na tua área É o que te deixa com frio Uh, 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 uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Mr. , uh Uh Warrrrgrrrr 197g no meu zip lock Gaburando, a planta da mais cara tá no spoke O cheiro tá exalando, dentro desse rooftop Tá ficando tudo lento, as luzes Não apagam, não quero mais, não me importo com o roll Se tem dinheiro demais é só me chama que eu vou Nas ruas eu escondo a face Tô sempre alerta com os canas, não me querem safe Nos três tô sempre atento Double click no seu pile Na baguia o ferro quente que causa teu sofrimento Sou minha skill O alto no meu cup, refil Me manda acrescentando mais skills Muda gang na tua área É o que te deixa com frio Então slê, tá? Não quero mais Possouchar desses com frio Cra instagram Cotή front